Música Levar a família para a escola é sempre um desafio vivido pelos gestores e também professores. No Orozimbo, a escola municipal de Simonsen, eles conseguiram fazer isso de uma maneira surpreendente e que chega até a emocionar. Esse é mais um daqueles exemplos bonitos de se ver e para ser seguido. Música Retalhos que guardam muitas surpresas, viagens, histórias. Quem vê assim de primeira vista pode achar que essa é uma simples cortina, mas está bem longe disso. Cada detalhe foi carinhosamente colocado aqui por uma personagem da vida real. Assim como no palco do teatro, no palco da vida, são as histórias que emocionam e que incentivam outras linhas a serem escritas. E aqui não foi diferente. Essa cortina é uma bela iniciativa e que vai gerar frutos na vida de cada criança, de cada futuro. A autora desse capítulo sabe muito bem disso. Em cada tecido escolhido, linha transpassada, Cristiane tinha essa emoção que carrega no olhar. Afinal, essa é a porta que se abre para boas histórias. De repente, toca, toca. É prático, é melhor. É prático, é melhor. É prático, é melhor. Eu sempre quis participar da vida da minha filha. Eu sempre procurei estar presente. Eu tenho ela, tenho uma caçulinha de três anos. Então, eu sempre quis estar envolvida na vida dela. E como ela sempre teve um pouco de dificuldade na escola, eu achei que se eu aproximasse dela junto com a escola, eu conseguiria ajudar ela a se desenvolver. E tudo isso começou por conta de uma iniciativa do professor Milton, que encontrou uma maneira diferente de envolver os pais. Os mestres que em casa dão continuidade à história que aqui começou. A gente sente que existe uma distância muito grande entre escola e família, talvez por algumas barreiras que ambas tenham colocado, né? Talvez porque a escola não abra tanto espaço para que eles entrem, e às vezes a família por não achar que é tão importante a participação dela nas escolas. Por isso que a ideia do projeto é justamente isso, tentar dar essa abertura para que a família se sinta importante e ao mesmo tempo compreenda bem aquilo que nós fazemos na escola como sendo algo que elas podem estar usando em casa e ao mesmo tempo também participando muito. E o resultado já começou a aparecer. Está ali em cada linha de uma redação escrita, na história da Chapeuzinho Vermelho contada no jeitinho deles. Está enfim no conhecimento que vão levar para a vida. Eu gosto muito porque ele ensinou para a gente, a gente era ruim, né, Monique? A gente não era muito bom. Aí, quando ele veio, deu esse esforço, eu gostei muito porque agora a gente pode contar para a nossa família, para todo mundo e a gente consegue fazer texto, aprender, e a gente aprendeu muito com ele. Ah, isso é super divertido, contar histórias, aprendemos mais a leitura, na produção de texto, nós vamos escrever, é muito legal. A apresentação aqui e a cortina bem colocada ali são como as sementes de uma árvore que se preparam já já para dar os frutos. Porque a ideia era justamente tornar essa contação algo um pouquinho mais profissional, por assim se dizer, né? Em que sentido? Para que eles se sentissem mesmo no teatro. Algumas dessas crianças, talvez elas nunca terão a experiência de assistir a um teatro devido à condição financeira em que muitas delas vivem. Por isso, a ideia de trazer o teatro para a escola e fazer com que elas se sentissem como se fossem em um ambiente de teatro é algo muito bom, porque propicia que elas viajem mesmo durante as histórias e os contadores também se sentem bem. É como se fossem atores mirins, né? E aí eles se sentem bem porque aí tem toda uma parte física que proporciona para eles como se eles realmente estivessem em um teatro profissional. Ah, eu achei muito legal. Eu gostei muito dela participar porque ela ajudou não só eu, ajudou todo mundo daqui e eu gostei muito. Agora todos podem usar, eu, a Monique, todo mundo. Cada retalhinho ali, eu imaginava uma história, uma... que no dia de amanhã a minha filha ia crescer, mas ia ficar aquele escuto ali. Então foi muito, até o dia que eu trouxe para mostrar as crianças naquela alegria e querendo ajudar também. É muito gratificante, é muito... Eu acho que é o que faz a gente aproximar mais da escola no tudo, é muito gratificante. Só peço a você um favor, se puder Não me esqueça um canto qualquer É muito gratificante, é muito gratificante.